Música Amado e amada de Deus, aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. É um prazer poder chegar até você, até sua casa. Se alguém te encaminhou esse vídeo, tenha certeza que essa pessoa gosta muito de você. Quer que você tenha um tempinho, dez minutinhos aí de intimidade com Deus através da palavra, de conhecimento daquilo que Deus deseja para você, daquilo que Deus espera de você. Então vamos lá. Eu sou o Padre Túlio, sou o capelão do Hospital de Amor de Barretos. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a Rainha do Sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós estamos diante de uma passagem que é muito comum, muito comum acontecer na nossa vida. Quantas pessoas, principalmente diante da realidade que eu trabalho, estão em busca de um sinal. Estão em busca de um sinal. Deus podia mandar um sinal. E sabe o que eu percebo? Eu percebo que em todos os momentos, Deus está dando sinais. Mas o grande problema é a nossa incapacidade de enxergar. É a nossa incapacidade de entender os sinais de Deus. É muito triste, porque é como se nós fôssemos cegos. Cegos para tudo aquilo que é do espiritual. Tem muitas pessoas que vivem muito o concreto mesmo. Só o concreto. Está ali, não consegue ir além daquilo que é concreto. Não consegue fazer uma releitura e ler nas entrelinhas. Quantas situações eu preciso ler os sinais de Deus na vida do paciente através do que ele está falando. Ah, mas isso não é só um fato. Isso não foi sorte. Isso não foi coincidência. Isso é Deus agindo. É Deus atuando. Você não pediu? Você pediu, aconteceu do jeito que você pediu. Por que você não consegue atribuir a Deus? Então, a palavra está trazendo sobre isso. Só que muitas vezes, quando a gente fica tão preso em sinais, está muito claro a nossa ausência de fé. A nossa ausência de fé. Eu preciso de um sinal de que Deus está cuidando de mim. Espera aí. Eu não consigo ter fé nisso. Deus precisa me provar isso. Porque o que essas pessoas estão pedindo para Jesus é nós ainda não temos fé em você. Então, me dá um sinal. Faz um espetáculo para a gente, para que a gente possa crer. Mas quantos sinais já tinham sido feitos? E ali, mesmo assim, mesmo assim, eles não conseguiam crer. E aí Jesus, ele rasga o verbo. Fala, ó, lá em Jonas, teve um sinal e foi um sinal tão simples e todo mundo se converteu. Então, eles que condenarão vocês. A rainha do sul também condenará vocês. Porque ela saiu para ouvir a sabedoria de Salomão. E o que é bonito nisso é a disposição em acreditar. A disposição em ter fé. Tem pessoas que não têm disposição para ter fé. Às vezes eu brinco com algumas pessoas. Eu só falo para elas assim. Dá uma chance só para Jesus. Dá uma chance. Só uma chancezinha. Você não vai se arrepender. Dá uma chance. Mas não é aquela chance. Eu vou numa missa e depois não volto mais. Eu faço uma oração e depois... Não, dá uma chance, ó Senhor. Vou dar essa chance. Vou dar essa oportunidade. Tenha certeza que a tua vida vai ser diferente. Então, que neste início de semana possamos aí dar chance. Para que Jesus possa mostrar tudo aquilo que Ele fez. E tudo aquilo que Ele continua fazendo na nossa vida. Muitos sinais estão acontecendo na sua vida que você não está vendo. Então, vamos rezar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.